Ricardo Martins. Olá, teste testando, Ricardo Martins. Olá, teste testando, Ricardo Martins. Já estão os valores? Ah, tá. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Tava fazendo tiktoks aqui antes de conversar com vocês. Galera, se prepare pra esse vídeo. Hoje eu tô aqui dentro de um apartamento que eu sou suspeito de falar. Sou apaixonado. Incorporadora, né? Opus. Já sou fã. Se você me acompanha, você sabe que eu tenho muitos materiais da Opus, muitos apartamentos. Inclusive, eu tenho três apartamentos da Opus. Dois desse projeto, que eu vou falar um pouco mais pra vocês, que é o Giro, tá? E um telúrio. Estou aqui dentro do decorado, que tá lindo. Esse apartamento aqui, Rica. Rica, você tá gravando, tá? Você já conhece. Esse decorado aqui, ele chama muita atenção, esse apartamento. Por... Já viu, né? Tá aqui, atrás do vídeo. Vem cá. Eu não vou fazer drama, não vou fazer, né? Não vou esconder, até mesmo porque o pessoal já viu. É uma proposta de apartamento que eles chamam como a pool house. Pool, do English. Piscina. Tá? Uma casa com piscina, tá? Todos os apartamentos... Todos não. Aqui no Giro, algumas unidades vão vir com a piscina dentro do seu apartamento. Na varanda, meu querido. Então, aqui é o decorado do seu imóvel. Olha só. Sente a pressão. Pensa. Você nessa piscina. Aqui vai estar uma vista linda. Imagina que, tipo, décimo andar pra cima. Aquela vista, o céu maravilhoso. Nós estamos aqui no setor Bueno, divisa com a serrinha. Numa parte tranquila do Bueno. Você na sua piscina, tomando alguma coisa. Patrão. Pensou? Que top. Esse aqui, ó, tem 99 metros quadrados. Vamos arredondar. Apartamento de 100 metros quadrados. O decorado tá encantador. Léo Romano, né? Mestre. Olha só o nível de apartamento. Rica, dá uma mostrada aí do que a gente tem aqui. Essa integração aqui ficou, assim... Ficou extraordinária. A sala ficou mais comprida, né? Olha só. Você tem uma ligação aqui. Ficou, tipo, um star ali na frente. Mostra lá pra eles, Rica. Nossa, aí você pegou a amplitude toda, hein? Você tem o Star TV. Uma parte aqui já que é integrado com a cozinha. Varanda. Sua piscina. Lugar pra você fazer um churras aqui. Inclusive, tem a churrasqueirinha ali já. Aí você imagina isso aqui no alto. Vai ser essa. A sua vista. Vai ser esse seu apartamento. A proposta desse... Do empreendimento como um todo, ela é muito versátil, né? Então, são apartamentos compactos. Alguns um pouco maiores como esse. Quase 100 metros quadrados. Mas, de forma geral, apartamentos menores, apartamentos compactos. Estilo de vida pra aquele cara, assim, que quer uma vida mais prática. Que é um apartamento um pouco menor. Só que sem perder, assim, o luxo e a sofisticação. Por isso, inclusive, eu vim hoje de Louis Vuitton pra mostrar... Sofisticação. Pra mostrar a sofisticação. Pra mostrar o quanto esse empreendimento é top, bacana. O giro que eu tenho, ele fica lá na Ricardo Paranhos, tá? É um projeto... Foi assim, o case de sucesso da Opus. Eles replicaram... Eles foram pegando, assim, o que tinha de melhor no giro. Fazia, assim... Potencializava no próximo. Pegava alguns feedbacks. Mudava, mudava, mudava. Nós estamos no terceiro. Esse aqui é o terceiro ou quarto projeto do giro? Já é mais que o segundo, tá? Porque o segundo foi o que eu peguei. Esse aqui, tô pensando seriamente em adquirir unidade aqui também. Porque eu já tenho um Telure. Que é no mesmo complexo aqui, na Serrinha. Aqui eles estão chamando esse Masterplan de Reserve BT. Tá? A Opus, o que que ela fez? Ela pegou uma área maior aqui da Serrinha. Que era pouco explorada. Que não tinham lançamentos, assim, tops há um tempo. E eles pegaram uma área maior e vão criar um ecossistema aqui dentro, tá? Eles vão criar, tipo, um bairro de alto padrão. Dentro do bairro de alto padrão, que é o setor bueno. Valorização certa. Eles vão mudar a ambientação dessa região todinha, né? Inclusive com gentileza urbana. Vão fazer arte. Vocês vão ver que a pegada do bairro já tá diferente. O que que cê tá com essa carinha boa aí, Rico? Cê tá rindo aí? Eu vou... Eu vou olhando pro Rico, assim... Olha essa geladeira. Não, essa é lindona, né, cara? Essa geladeira é bonita. Essa preta. Cê tá tão linda. Cê tá parecendo aquela geladeira espelhada da Panasonic. Aqui, ó, na entrada do apartamento, a gente tem um lavabo também. Ele tava meio escondidinho aqui. Dá pra você mostrar, Rico. Olha só esse apartamento, mano. Isso que é... Coisa linda de Deus. Os dois giros que eu tenho são com piscina também. Só que eu tenho um de um quarto com piscina e um de dois quartos com piscina. O de dois quartos com piscina, assim... Metragem bem semelhante a essa, bem parecido. Vem cá. Esse aqui é o giro O2, tá? Eles deram esse nome pra esse giro que tá aqui no complexo, na... Reserve BT. Aqui a área íntima do imóvel. Ficou bem separadinho, né? Área social pra cá. Área íntima, onde você faz intimidade, tá aqui. Os quartos, dois tamanhos, assim, bem parecidos. Vem cá nesse aqui primeiro. Segura. Cê não vai ver esse aqui. Eu vou deixar esse aqui por último. Eu percebi que esse aqui é maior. Vem cá. Suíte. Bacana. Armários. Aí na lateral. Uma cama aqui que é um tamanho queen. Um tamanho queen. Ainda ficou espaço, bastante espaço folgado aqui na lateral, ó. Pra você ver aqui. Eu tô até abrindo as pernas aqui pra ficar mais fácil de entender o tamanho. Quarto... Tamanho bacana. Rica até entrou dentro do banheiro. Pra mostrar... Essa suíte. Aqui o banheiro da suíte. Mostra o tamanho dele ali, Rica, pra o pessoal entender. Esse apartamento, o giro, o empreendimento como um todo, é pra aquele cara que quer praticidade na vida, tá? Mas ele não abre mão do luxo, do alto padrão. Então a Opus entendeu isso. Ela fez, assim, um complexo muito bacana. A área de lazer é extraordinária. Tudo de altíssimo padrão na área de lazer, tá? Então, assim, é um conceito legal, porque o pessoal pensava, não, apartamento de altíssimo padrão, apartamento de luxo, tem que ser gigante, né? Não, não, não. Isso depende muito de cada pessoa. Eu, por exemplo, né? Hoje é porque eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho dois filhos, pra mim não comporta. Mas se eu for solteiro, você, Rica, se você e sua gata, só... Aqui, isso aqui tá, porra. Eu faria tranquilo. Precisa fazer um esforço pra morar aqui? Não, né? O que que é isso? Altíssimo luxo e praticidade. Cheguei. Aqui a gente tem uma parte maior. Esse quarto, vocês perceberam que ele é um pouco maior. Os armários ficaram daqui, ainda sobrou um espaço pro camarim aí na frente. Fiquei curioso. Como seria isso aqui? Isso aqui é pra, tipo, o casal brigou e o outro deita aqui? Nunca vi essa... Não funciona pra isso. Essa parada. Nunca vi essa paradinha aqui, não sei. Ah, cama do gato. Banheirão ficou top. Nossa, falei que deu até um eco. Grande. Duas cubas. A ducha ficou de cá. Bacia sanitária daqui. Bacia sanitária é vaso, tá? A gente fala bacia sanitária porque aqui, como empreendimento de luxo, você tem que mudar o vocabulário. Algo curioso é que esse empreendimento, ele foi concebido pra pessoa que tem esse estilo de vida mais prático e que é o luxo e pro cara também que quer investir, porque muitas unidades aqui, essas unidades, por exemplo, de um quarto ou até mesmo essa aqui, vão ser utilizadas pra locações curtas, né? Se é investidor, compra, coloca no Airbnb, tá? A concepção do empreendimento já é prevendo isso, né? Aquela estadia mais curta com certeza vai ser um preço diferenciado, então isso já seleciona um pouco dos clientes que vão vir pro empreendimento. Então, assim, ficou top. A localização é linda. Tô muito acostumado... Cheguei, Ricardo. Tô muito acostumado com essa localização porque meus pais moram aqui do lado. Aí, como eu comprei um telure, inclusive já falei pra minha mãe, 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 é provável que esse telure fique pra vocês, né? Presentinho pra mamãe, papai. Toda vez que eu falo isso nos vídeos, ela comenta. Provavelmente vai ter um comentário da minha mãe aí agora no vídeo. Ela tá reforçando, mas é deles. Tudo que eu tenho é deles, que isso. Então, esse é o Giro O2 de 99 metros quadrados. Tá extraordinário. Seu apartamento com piscina pra você que quer praticidade, mas não abre mão do luxo e da sofisticação. Mais um empreendimento da Opus. Espero que você tenha gostado demais desse apartamento porque eu estou in love. O que você vai fazer? Deixe aí agora um joinha, uma curtida. Por quê? Porque isso dá sorte, né? Diz a lenda que quando você deixa um joinha, você tem a possibilidade de comprar um apartamento desse, né? Ou uma casa em condomínio, enfim. É você que vai escolher porque a sorte já está do seu lado. Clicou no like? Então, beleza. Tamo junto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixe o seu comentário. O seu comentário é importante demais pra mim, o seu feedback. Eu estou fazendo vídeos. Vocês viram que eu estou fazendo vídeos diferentes? Um pouco de lifestyle. Um pouco... Mostrando um pouco mais da minha vida. Não parei de fazer os videozinhos com o celular. Inclusive, estou com o estabilizador ali. Vou fazer daqui a pouquinho. Mas estou tentando sempre trazer conteúdos diferentes. E o feedback é de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.